Palavras que Vêm do Coração O mundo inteiro pra te dar Só depende de você É só você chegar É como o sol É como o mar Como o brilho dos teus olhos na manhã Sonho com você Uma vida inteira pra sonhar Só depende de você É só você chegar Me enche de prazer Não deixa pra depois O mundo espera por nós dois Meu caminho é você Quero dizer Ao mundo que eu te amo Se amarei assim Espero por ti A vida inteira Meu caminho é você Quero dizer Ao mundo que eu te amo Se amarei assim Espero por ti A vida inteira Palavras que vem do coração É só você É só você É só você Sonho com você Uma vida inteira pra sonhar Só depende de você É só você É só você chegar Me enche de prazer Não deixa pra você Não deixa pra depois Quero por ti Quero por ti A vida inteira A vida inteira